O que pode ser que não é? Opa! Ei! Corre, corre, corre! Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, eu sou o John. E hoje nós estamos começando com o desafio. Isso mesmo, desafio que vocês gostam muito aqui no canal. E eu convoquei a tropa, MC Bahia, Speed Mito, Anon Chaves, Paulo Pinto, Opa! Hoje vai ser o rei do esconderijo. Só o capa. Ah, beleza. Dois Free Firezera, só fica falando essa gira aí. Beleza, se você joga Free Fire, já deixa nos comentários, eu jogo Free Fire, porque eu vou deixar nos comentários que eu jogo também. Enfim, já vai deixando aquele like no vídeo. Se você ainda não deixou o like, se inscreva no canal, se você não for inscrito, porque hoje a gente vai ter pique-esconde aqui na casa. Já está meio escuro, porém o pique-esconde assim? Que isso? Ah, beleza. Vou me esconder aqui no anel. Vai, 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 vai. Se escondeu mesmo. Não escondeu não, caralho. Você acha que eu não... Ah, só... Não, eu ia falar uma parada, mas é muito pesado. Você não vale nada, tá, né? Então, galera, a gente vai começar aqui com uma adedonha, porque os últimos pique-esconde que eu fiz aqui na casa, eu... Quê? O que é adedonha? Adedonha... Aí joga o número, tá ligado? Todo mundo vai se juntar e vai, adedonha e jogar o número, por exemplo, cinco, aí conta um pra cima, aí dois, três, quatro, cinco. Bahia foi escolhido pra pegar a galera, entendeu? Enfim, eu cansei de sempre ser o cara que procura, porque eu tô querendo me esconder dessa vez, cara. Então, a gente vai fazer adedonha, esse carminho claramente eu vou procurar, mas vou ver no que vai dar, viu? Bora, todo mundo, joga o número aqui, três, dois, um, adedonha, três, peraí, 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 peraí. Quatro, mais dez, quatorze, mais quinze, quinze, dezessete, sete, 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 e meio. Vai, ó, um pra cima, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, sete, dezoito, dezenove. Paulo Pinto. Não era dezessete e meio? Tu não vai se entender, né? Então, no caso, ele que vai procurar a gente. Procurar a gente. Vai lá. Vai contar lá em cima? Como assim, pio? Calma, calma. Não é só assim, não. Tem que explicar as regras, pio. Esse desafio está valendo mil reais, pra quem for o último que for achado vai receber milzão. Lembrando que... Quem vai pagar esses mil do caso aí? Só pra entender a história. Ele tá dando mil reais, agora é o Silvio John Vlog. Vai oi, vai oi, quem quer dinheiro? Quem vai dar os mil reais? O que? Não aponta essa câmera pra mim não, pera. Todo mundo divide aqui, quem ganhar... Duzentão de todo mundo! Duzentão de todo mundo, bora! Fechou? 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 Fechou, né? Já perdeu duzentos. Já perdeu duzentos. Então bambora, todo mundo vai ligar o celular, não vale se esconder fora do perímetro da casa, viu? Tudo na casa. Lembrando que a gente tem o subsolo, tem o terraço e é isso. Tem todos os andares aqui na casa. É nóis? Paulo vai contar um minutinho aqui rodando aqui na frente de casa. Você vai estar com essa câmera com a galera e você vai procurar a gente. A gente vai estar gravando pelo nosso iPhone, então vai ser tranquilo, a galera vai comprar tudo em tempo real. Depois que você achar três, o quarto você já grita pra aparecer, entendeu? Porque senão demora muito. Se tu me achar eu te dou cinquenta contas. Não vai me achar não. Você tá maluco? Não vai me achar não. Você vai ter algum problema então eu vou te achar e só a parte cedeu e você vai me pagar. Porque eu perdi já. Perdeu por quê? Porque eu tô procurando você, pô. E já deu duzentos. Só agora que ele perdeu. Beleza, beleza. É os trapanois esses golpes. Não tem como, não tem como. Então todo mundo pega o celular e começa a gravar ao mesmo tempo, viu? Todo mundo pronto pra gravar? Três, dois, um, vai. Paulo, tá valendo. Volta aí. Um minuto eu tô pegando geral. Bom, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onde é que eu me escondo? Onde é que eu me escondo? Onde é que eu me escondo? It's crazy, baby. O que é que eu vou fazer aqui pra me esconder? 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17, 18, 19, 20. Lembrando que a casa é minha. Eu não sei o negócio de esconderijo aqui pra casa, viu? Onde eu vou me esconder, mano? Será que aqui dá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, cinco. Tem que entrar aqui? Marinha, tá achado. Bota ou não aqui, ó. Tem como não. Eu vou me esconder em outro lugar, pai. Não, eu não vou dizer meu esconderijo não. É, eu também não vou dizer não, porque eu quero que vocês pegam, porque eu vou ganhar mil reais. E aí, Marinha, tudo bem? Tá pra entrar na máquina de lavar e secar aqui? Pô, dava pra botar o anão aqui, viu? Tá ruim daqui? E vocês estão pegando pique-escola? Nossa, hein? Você quer brincar de pique-escola? Não. Calma, calma, calma. Vou lá pra garagem, mano. Aí tá muito escuro aqui, mano. Do céu. Não vou me esconder aqui não. Eu tô é com medo. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, quatro, cinco. Aqui, ó. Olha o outro lá onde tá. Burrão. Eu preciso subir ali em cima. Me dá pepé, me dá pepé. Olha, olha, eu tô. Ó, em cima da casa. É que eu tô literalmente na caixa de máquina. Eu não achei um esconderijo. Eu vou lá pra baixo mesmo. Vou me esconder aqui. Aqui embaixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, sete, oito, sete. Agora eu vou atrás de todo mundo. Não tem como. Já vou entrando aqui na salinha. Quem tiver escondido fácil, já vou fazer a minha rota. O que que eu vou fazer? Já vou vir aqui pra, no escritório. Vamos ver se tem alguém aqui. Aqui não tem como. Aqui o único que cabe aqui é o anão. Então, vamos ver se o anão tá ali embaixo. Não tá. Beleza. Primeiro lugar já foi. Banheirinho. Vamos ver se tem alguém. Ninguém no banheirinho também. O que que eu vou fazer? Vou procurar aqui na parte de baixo. E vou fazendo as rotas. Porque é mais fácil, né? Ali atrás... Hum... Aqui atrás, né? A gente sempre tem que pesquisar também onde o anão pode se meter. Aí que fica mais difícil a brincadeira. Deixa eu ver aqui. Também não. Beleza. Essa parte da casa eu já vi. Aqui é muito calor, velho. Acho que eu não ferrei escondendo aqui. Tô aqui na parte de cima, rapaziada. E eu tô no perímetro da casa. Tem até uma manga aqui, ó. Tava aqui com a manga do vizinho aqui. O bagulho tá... Hoje eu vou lucrar, viu? Botei 200. Vou sair com mil. Tá muito escuro, mano. Mas eu tô aqui na garagem. Embaixo da escada. Agora eu vou olhar aqui a sala, que é um lugar grande, né? É um lugar grande. Tem como se esconder todo mundo. Por mais que tenha uns lugares que é mais fácil de ver. Mas eu vou pegar. Não tem como. Cadê vocês? Vou aqui fora logo. Já vou aqui fora. O problema daqui de fora é que realmente tem muito lugarzinho pra se esconder. Aqui tem tipo, ó. Por exemplo, aqui. Deixa eu ver se tem alguém. Também não. Ah! Ah não! Peguei! Não tem como! Ah, pegou o anão. Acharou não. Não tem como! Peguei já o primeiro. Não queria... Ah, mano. Você sabia que ia subir, cara? Não tem como! Era muito fácil achar você aí. Que verga, mano! Foi o primeiro ainda. Agora você me grava, que eu vou ter que caçar o geral, beleza? Tem que cancelar nessa aqui. Bora não! Ali... Vamos continuar. O que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo já. Por toda parte da casa. Porque eu tô, tipo, tirando já toda a possibilidade. Aqui não tem, tá beleza? Deixa eu ver... Banheiro. Vai que... Não, deixa eu ver... Não, aqui também tá sá. Tem ninguém? Ah, beleza. Eu ainda acho que vai ter gente escondida lá embaixo. Mas lá embaixo eu acho que vai ser o último lugar que eu vou pesquisar. Vamos ver na sauna ali. Porque na sauna também. É um todo lugar. É. Vai que o pessoal se esconde na sauna. Embaixo da água, imagina? Porra, aí é doideira. Tá sentindo a piscina passando. Oi! Alô! Também não tem ninguém na sauna, hein? Não, Chaves. Onde você acha também que o pessoal pode estar se escondendo? Lá em cima, não? Será que é mais fácil? É, aqui eu acho que você já viu tudo. Não, aqui já foi tudo. Eu acho que só falta um pouquinho da cozinha ali que eu não fui. Aqui, o que a gente vai fazer? Vai na cozinha, finaliza a cozinha, aí a gente já sobe. Pega todos os quartos. Já pega em geral. E se ele subir, qual vai ser a minha estratégia? Eu vou descer enquanto isso. Vou comer minha banda aqui. Só ouro, rapaziada. Minha bermuda novinha melotudinha. Só tem um lá embaixo. Só um. Eu tenho quase certeza. Aqui na cozinha alguém? Alguém? Opa! Também não, não. Vamos pegar, vamos pegar. Agora eu já sei onde eles estão. Agora eu já sei, não tem como. Elevador fora. Elevador fora. Se tiver... Não, não tem. Quer aproveitar e já subir? Bora, bora do elevador. Bora, 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 bora. Tá aqui. Tá no elevador. Tá aqui, ó. Dá pra ver aqui. Elevador. Opa! Primeiro quartinho já cheguei, hein? Ô, ô, ô. Vamos olhar debaixo da cama. Que porra! Debaixo da cama que é o lugar. Tem? Não. Tem ninguém. Pessoal, tá difícil ainda. Banheiro não vai ter, não tem como. Já deixaram até aberto pra tipo... Tô com medo de ter uma parada aqui, escorpião. Meu pai do céu. Vamos aqui no quarto onde eu tô. Opa! Opa! Ouvi! Ouvi! Cola, cola! Meu Deus! Ah, era Maria! Ah, Maria! Ah, Maria! Eu juro, eu juro que era alguém. Vocês já procuraram lá em cima na modelinha? Opa, já deixaram um áudio aí. Eu vou só continuar aqui, então você já me deu a dica. Tem ninguém? Ninguém, 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 ninguém. Vamos ver. Eita, ficou pesado já a câmera, cara. Tá, tá, tá. Chega a te ajudar. Não cansou, não. Tem mais 10 quilos, você que faz isso aqui. Esquece. Então vamos, mano. Eu vou ter que procurar. Tá vindo pra casa. Aqui não. Será que tem alguém aqui fora? Também não. Ninguém aqui fora. Ah, eu também achei que não ia ter ninguém aqui fora. Quer matar já um? Tem aquele quarto lá que a gente não terminou, que a gente achou que a Maria tava a coisa. Tava, tipo, descendo. Ah, sim. Vamos finalizar só esse quarto aqui, que pode ser... Opa! Ei! Cai, 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 cai. Bahia, achei. Achei o Bahia. Não tem como, Bahia. Se você pular, já filmaram. Os caras achou o Bahia. Calma. Acharam o Bahia, viu? Já caiu lá. Ô, Bahia. Peguei, Bahia. Bahia, pode ir voltando, Bahia. Já te peguei. Tô correndo, família. Já peguei o Bahia. Já, já foi, já foi. Já foi, já foi. Acelera, acelera. Lá no quarto do meu... Já foi, já foi. Bahia, já foi. Bahia, não tem como, você já foi achado, Bahia. Ele vai dar volta, quer ver? Já não tem como. Ô, Bahia, já foi. Vamos procurar o próximo. Bahia, já foi achado. Se você acha que ele tá roubando, já deixa aí no comentário, porque eu já achei ele. Assim. Já achei. Uma sombra com um ponto vermelho em cima é ele. Vamos aqui pra parte de cima. Aqui tem quantos lugares? Tem poucos. Não tem muitos lugares. Vamos ver aqui. Eu acho que ninguém vai tá aqui. Acender até a luz. Não tem como. Aqui também não tá, chave. Vamos ver a lavanderiazinha. Não tem ninguém por aqui. Mas... Mas... Vai que... Também não. Bora, Mia. Vamos procurar. Falta dois. Porque o Bahia a gente já achou. Ele tá querendo se esconder, mas a gente já achou ele. Sim. Só tem um peido sem querer. Ele tá fedendo muito. Ele vai me achar pelo peido. Aqui também? Ninguém. Estão dando fuga. Só tem duas possibilidades. Ou estão lá embaixo, ou meteram fuga ali onde vocês pegaram a manga. Rapazinha! Peraí, já vamos descer então de elevador. Bora. Porque ali onde pega a manga fica escuro. Não dá pra ver. É. Fica um brilho do caramba. Que coisa é essa? Que zoada é essa, meu pai? Que susto, velho. Tô com medo já, velho. É, ela tá proha aí também. Tá vindo com a gente. Vou te mostrar onde eu acho que eles estão. Eu tenho certeza. Porque o Luan já tinha me mostrado. Já apagaram aqui. Aqui normalmente não é tão apagado assim. Hoje só dá uma passadinha. Aqui, ó. Aqui dava pra você se esconder, ó. Pô! Não ia dar pra ver. Vamos lá. Aqui também não. Será que tá dentro do carro também? Aí é doideira. Aí é humilde. Se esconder dentro do carro é humilde. Tá aberto. Tá aberto. Ninguém? Ninguém. Mala. Será que a mala tá aberta aí? Mala. Opa. Será? Será? Ninguém. Ah, essa portinha aqui. Vamos procurar pra lá. Pra lá não tem como sair. Vamos ver aqui. Também ninguém. E aquela... Aquela portinha lá, ó. Essa porta... Não, ela é fechada aqui também. Não, ela é fechada. Não me viu. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Tem aqui, ó. É aqui, ó. Você não sabia disso aqui. Não. É. Essa daqui é secreta. Essa daqui... Essa daqui não tem como. Essa daqui tem... O problema daqui é onde que liga a luz. Eu sei que tem um lugar que liga a luz. Deixa eu ligar a luz aqui. Caraca, mano. Tem um lugar que liga a luz. Mas eu não sei onde que liga a luz agora. Sinceramente eu não sei. Acho que é ali atrás. Tô até com medo desse lugar aqui. Acho que eu achei. Será? Não. Não é tudo. Mas mesmo assim... Achei a luz. Voltou. Agora temos luz lá, não. Tô chegando, hein? Não adianta correr. Não adianta dar fuga. Eu já tô chegando. Também ninguém. Putz! Ele não me viu. Ele veio aqui, ó. Ele entrou e não me viu. Eu só acho que o moleque tá se escondendo demais. Não tem como. Que isso? Sinceramente eu acho que... Eu acho que não tem lugar mais pra se esconder, não. Não tem como. Opa! Já vai tomando o famoso! Eita! Speed é só ouro. Tá pensando que tu é o quê? Gostou? Tu veio aqui no minha show. Tá cega? Já achei, Speed. Não tem como. Veio aqui no minha show. Olha lá, esconderijo. Gostou? Não, foi bom. Foi muito bom. Escondeu melhor, cara. O negócio de pizza lá. Embaixo da churrasqueira. Filmo só. Filmo só. Cadê? Não, imagina. Então bora. Falta só o John. O John tá escurido ainda? É, o Bahia eu achei. Mas o Bahia saiu correndo e ele achou que... Tá ligado? Mas o pessoal viu que a gente achou ele. Eu tenho que ajudar a procurar? Isso. Já sei onde é que eu vou. Vamos lá. Do lado de fora podia? Não. Só dentro da casa. Beleza. Só dentro da casa. Então eu vou lá onde vocês pegaram a mão. Pode estar lá. Pode estar lá. O Bahia pulou pra lá. Eu sei não. Eu sei que minha bermuda foi de ralo. Agora a gente vai achar ele. Olha o viado de um branco. O Bahia. O Bahia. Não fala que eu tô aqui. Não fala. Vocês já acharam. O Bahia super burro. Ele me viu, mas eu corri, mano. Não pegou, né? Normalmente quando pega assim, já foi. Não, mas é quando ele me viu. Ele me viu muito. Ele me pegou, entendeu? Eu já escutei. Eu já escutei. Acho que eu escutei um passo por ali, hein? Aí é manga, pô. Aí é manga. Eu acho que eu escutei. Eu vou subir só por vir das duas. Vai subir? Vou. Eu acho que eles estão aqui, Espírito. Não tem como. Será? O Bahia já achou? Já. O problema do Bahia é que a gente achou ele. Ele saiu correndo achando que a gente não tinha achado. Ah, deu, deu. Qual o cabelo vermelho? Mandou o famoso, velho. Mandou o famoso. O famoso. Será que tem alguém aqui? Aqui pode? Aqui é casa? Aqui já é dentro da casa? Não, aqui ainda é, né? Bom, aqui não tá. Aqui não tá, Espírito. Putz, cara. Tá difícil, hein? E como você escondeu ali naquele telhado ali em cima? Putz, eu não entrei. Só faltou um quarto que eu não entrei. Qual? Dá dano. Tá valendo? Tá, tá valendo, né? A casa? Tá valendo. Ah, então eu já sei onde eles estão lá. Tá valendo. Não, mas vamos achar. Tá tudo escuro aqui, hein? Não é? Normalmente não é escuro assim, não. Ventilador ligadinho. Isso é o banheiro ao quarto. Isso aqui é o doido. É o banheiro ao quarto. Não, tá aqui. Também não. Cara, tá difícil, Speed. Também não. Não. Aqui também não. Tá também. Me ajuda a gente a procurar agora. X9? X9. X9, é? Tá, a gente sabe. Eu e Bahia, a gente vai descer. Já comi no mundo. O robô do vizinho. É o cachorro do banheiro. Tá osso achar alguém nisso aqui. Tá ligado? Tu já olhou aí? Tu já olhou? Já, eu fui lá. Aí tipo, quando ele tava lá, a gente só viu ele. Então, mas como ele saiu do lugar, ele pode estar aí de novo. Será? Ele não correu? Ele não correu? Correu. Aí pulou lá. Mas a gente viu. Quem gritou? Quem? Você ouviu um grito? Eu ouvi. Mas eu acho que é da rua, não? É, então. Ah, não sei. Não pode esconder fora. Pode não. Fora não. Bora Bahia. Você tem 2 metros de altura. Calma. Joga aqui. Aqui no chão. Meu Deus do céu. Calma. 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 Putz, sério. Eu não tenho mais ideia onde procurar. Ah, não. Se a gente tiver lá fora. Por favor. Na cobertura você olhou os telhados? Não. Vamos lá. Vamos lá. Verdade. Pra subir o telhado é muito milho. Não tem como. Como é que o cara vai subir aqui, Speed? É. Olha o tamanho que tem isso aqui. Não, não tem não. Não tem como tá aqui. Não tem como. Sério. Só pode estar debaixo. Será que é trollagem? Imagina. Os caras tá fazendo a gente besta. Aí, fazendo mais de trouxa. E aí chega. Não, a gente já olhou tudo. Tudo. Olhamos tudo. Eu achei vocês, mas falta um. Um. A não ser que esse um tá trocando de lugar. Meu filho. Tipo igual Bahia. Eu não sei nem onde procurar também não. O problema, que eu já sabia que o John ia ser mais difícil de encontrar. Porque como ele é da casa, ele já sabe tudo. A gente tá indo atrás. Já olhando nesse banheiro aí? Já. Já olhei, mas vou olhar de novo. É, porque correu né? Será que subiram ali também? E pô, tá de... Não, porque... Não. Não dá, porque a gente já tava lá em cima. Não dá. Ele deve tá ouvindo nós, né? Ele tá ouvindo nós e tá rindo. É, ele deve tá rindo. O Oitão tá trocando. Tá lá fora. Ai, se der pra ele, ele vai entrar nos caras. Ele vai ver a movimentação de elevador. Vai ser 500 por causa de... Não dá pra ele. Também tá no lugar. Tamo junto assim. Quente e mochada. Já olhou dentro dessa freezer aqui? Qual? Mas porra, vai tá dentro da freezer? Quem sabe? Será? Tá? Nada? Aí tá não, a geladeira tá doida. Jogava o anão na piscina pra fazer barulho. O anão se lascou ali, ó. O Bahia é um que pula e volta, pula e volta. Aí não pode, tá de prova aqui já. Aqui você falou que não pode. Ali dentro eu procurei tudo. Ali tem um beco que eles podem dizer que tá dentro da casa, entendeu? A divisória da grade lá, lembra? Aqui? É, tem um beco aí, vê isso aí. Será que tá aberto o carro aqui? Ih, tá aberto o carro. Vou abrir o porta-mala. Aqui tá do carro, eu tô do carro. É, muito divertido. Ficar aqui na sala sentadinho. Pessoal, tipo, vocês falaram que não podia, então não tem problema. Tá não, não tá, não tá. Pô, o pessoal se esconde dentro do telhado, esconde dentro de não sei o quê. Não sabe, é bronca. Eu acho que eu vi alguém ali na sala. Na sala? Foi. Sério mesmo? Aham. Vamos lá. É essa aqui? Eu vi alguém aí, eu acho. Mas não foi lá não, não. Opa! Ah, tô falando, eu falhei. É. Eu tô aqui o tempo inteiro. Como é que você tá se fodendo aonde? Eu tô aqui atrás, eu dei o que ele. Aí atrás. Opa! Como que você ficou aí? Eu procurei aqui. Passou ali o Speed podia até abrir a boca, mas ele viu e segurou. Segurei. Segurei. É o seguinte, beleza. Você então foi o último que você ganhou. É. Mas o Bahia, a gente achou o Bahia, tá filmado. Ele tava com medo. Ele tava comigo. Mas a gente filmou, eu sou ele. Só viu o Vulto. Só viu o Vulto, tá filmado, todo mundo viu. Você viu ele mesmo. Cabelo Vermelho, saiu do meu quarto. Ah, não tem como, não tem como. Outro louco no seu quarto. Tá aqui. Cabelo Vermelho não engana. Só você foi um dia, mas ninguém achou. Cadê o Bahia? Tá se escondendo até agora. Tu sabe botar o Bahia, João? Vamos deixar eles se escondendo. A gente fica aqui. Então eu ganhei? É isso? Eu achei que ia ter mais dificuldade com o anão. Aí o anão, ao invés de estar num lugar mesmo pro anão, ele tava embaixo da pizzaria assim. E aí tio? A gente foi embaixo da churrasqueira pra... A churrasqueira, sei lá. O Paulo passou do meu lado, abriu a porta e não me viu. Não, mas aí você fez o errado do anão. Porque você é maior do que o negócio. Aí você ficou aqui, ó. E o braço foi lá de fora. Aí quando eu voltei... Opa! E o Bahia, vai deixar ali se escondendo? Deixa ele lá. Você falou que ele roubou, então... Roubou. A gente errou. Deixa ele se esconder. Amanhã não avisei. Então, você... Bota esse like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Bote aí se eu ganhei. Ou se foi o Bahia, se valeu do Bahia ou não. Meu Deus do céu. Enfim. Vareu. Varou. Nois, cartão. Se inscreve, deixa um like. Muito like, muito like, muito like mesmo. Vamos bater 100 mil likes. Valeu, cara. Fui. Valeu. Mais. 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 DRAGMONS!